E depois de muitos pedidos no nosso Instagram, turistando, vai lá mostrar o macarrão no queijo, quanto custa, enjoativo, não é, onde é, onde faz, como que faz. Nós decidimos mostrar hoje com todos os detalhes. O mais importante, encher o pampã. Opa, vamos lá. E nessa época que a gente está passando, as mesas estão com mais espaçamento também. Quando você chega no restaurante, eles medem a temperatura, também tem álcool gel em todas as mesas. E o cardápio, ele está sendo diferente, não é a versão física, ele está sendo no QR Code. Então você abre a câmera do seu celular, mira aqui e abre. Eu já abri aqui para dar uma olhadinha. Aqui, ó. Tem muita coisa gostosa. Entradinhas. Descendo aí para a gente ver melhor. Esqueta. Tem muita coisa boa, hein. Agora, mas o que a gente veio mesmo para provar, ó. Prece mais um pouquinho, ó. A estrela, cadê? Não, prece mais um pouquinho. Cadê, cadê? Pode descendo. Espaguete ao formato. Gente, famoso espaguete no queijo. Muita gente falou, gente, vocês já provaram, vocês já provaram. Agora vamos provar e vamos mostrar para vocês como é que é. Se é bom, se vale a pena, se é enjoativo. Algumas pessoas falaram, hein. Quero saber se é enjoativo. Eu amo queijo, então... É, gente, vocês sabem que o Eduardo ama queijo, né. Quem segue a gente no Turistão, no SP, sabe, né. É, mas a Carol, ela não é, assim, ela gosta de queijo, mas não é tanto que nem eu. Então, é bom ter as duas opiniões. Vamos ver, a gente vai provar os dois. Agora vamos pedir o nosso arancine. E para o próprio apetite, a gente vai começar com o arancine. Gente, o arancine, ele é um bolinho de risoto. E esse aqui é com queijo e tomate. E em cima, ó, tem geleia de tomate e biquinho. E isso aqui é tipo um patezinho, mas tem um nome chique. É um nome francês, é um nome francês. É o tapenade. Tapenade. É um tapenade de azeitonas pretas. E, bom, agora eu vou... Está na hora de atacar, né. Vamos ver se é gostoso. Opa! Eita, vai cair, caiu. E aí, está bom? Gente. Bom? Está muito gostoso. Deixa eu provar o tapenade. Tapenade. Amei esse nome. Vai que eu quero provar. Eita. Assim que é bom, hein. Queijo, que o queijo até puxa. Gente, bastante queijo. Bem saboroso, tomate. E esse patezinho de azeitonas está bem gostoso também. Mas tem um pouquinho mais de pimenta, né. Você sabe que a gente gosta de pimenta, mas está gostoso. Tapenade. E aí, está provado o arancine? Arancine. Gente, bem crocante por fora. Quando vocês verem aqui, péssimo, viu? Porque está muito bom. Gente, está muito calor hoje. Esses dias aqui em São Paulo, está fazendo 35 graus. E com o tempo seco. E está muito, muito seco. Tanto que até as minhas olhinhas estão um pouquinho secas, um pouquinho vermelhas. A gente quis sentar aqui na janela para ficar mais arejado. E até tentei colocar uma roupa fresquinha, mas o preto não sai de mim. Também está usando preto, né? Você também está usando preto. Eu coloquei três roupas antes de vir. Três roupas antes de vir. Toda colorida. Mas a única que eu me sentir bem é preto, gente. Eu não sei o que acontece. Essa é a minha paixão. Usar preto. Tá, preto é top. Bom, mas agora deixa eu terminar esse arancine e aí vamos pedir o... Vamos ver o que a gente vai pedir, né? De principal. O meu eu já sei. Macarrão no quetito. E aí, já escolhemos? Opa, desde antes de sair de casa já tínhamos escolhido. A gente, óbvio que a gente vai experimentar o espaguete ao formaggio. E aí a gente pediu também um polpetone de acompanhamento. A gente vai dividir. Esse prato espaguete ao formaggio, ele é individual. Mas eles falaram que dá pra dividir em duas pessoas. E aí com o acompanhamento fica show. E aí a gente vai dar uma incrementada, ó. Tem vários molhos pra você incrementar o seu espaguete ao formaggio. A gente escolheu o caprese. Aí vai dar uma incrementada, né? E aí eles falaram que é uma novidade daqui. Então vamos já experimentar e mostrar também toda a novidade. Já, já, já eles vão chamar a gente pra ver. Pra mostrar lá. Pra mostrar, porque eles não vêm na mesa. Depois a gente vai mostrar lá pra vocês verem como é que é feito esse pacal no queijo. E aí 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 E ficou pronto o nosso espaguete Foi super legal, porque o Jorge foi montando o espaguete ali na hora Flambando, e aí ele foi explicando como funcionava Qual a temperatura do Cunhac, enfim A gente gravou, a gente colocou uma musiquinha Porque vocês tem que vir aqui pra ouvir, né? E pra saber tudo sobre o prato E aí eles servem nessa panelinha que é bem, bem quente Pra manter o prato quente até o final da refeição Bom, ah, e gente, aqui também, só pra vocês saberem É miguelinha de pão, né? Como se fosse uma farofinha de pão Burrata e tomate Tomatezinho Mozzarella de búfala Isso Ó, a Carol já tá mexendo aqui pra pegar o molho Pra pegar tudo Hum, nossa senhora Caraca Opa Tô servindo você já Nossa, tá bonito, hein? Muito expert Caraca Tá bem quente, hein? E ainda tem o pupitone Que tá bonito também Vou botar uns tomatinhos pra você Não, tomate não Não É, fazer o que, né? Bom, gente, vou experimentar aqui o pupitone Primeiras impressões Nossa, pedação, hein? Caraca Espera aí Opa, agora tá melhor Vamos experimentar Ele é bem molhadinho Eu adoro comidas assim, que elas são bem suculentas O queijo, ele não é tão predominante Até porque nem pode por causa do macarrão, né? O molho em cima, ele não é ácido, não é... Enfim, ó Ele combinou muito bem Agora vamos pro macarrão É, vamos ver, ó Nossa Apesar do queijo, ele tem um gosto marcante Não é aquele marcante enjoativo, sabe? Ele tá na dose certa Tá balanceado Isso, eu gostei, tá balanceado O... O... É o pãozinho, né? Que ele é... A farofinha A farofinha Ele dá o croquizinho Eu adoro o croquizinho no macarrão, gente Nossa, esse molho caprese incrível Olha, olha Vem e pede esse molho caprese Que olha É, a gente não comeu sem esses molhos, né? Esse pão de queijo Mas esse aqui ficou bem gostoso É, eu tô falando pra experiência desse, né? Ele é muito bom, muito gostoso, vale a pena Hum Vou falar que isso que a gente fez De pegar o espaguete Dividir Ainda pedir o popetone Foi, meu Perfeito É, foi ideal Porque a gente ficou super satisfeito O espaguete, ele é muito bem servido Vem bastante molho E por falar em molho Eu queria falar sobre o molho peixe O molho peixe é um molho feito A base de manjericão e azeite E eu geralmente não curto muito Eu acho muito forte, sabe? Mas o deles é misturado com molho branco Aí é misturado com queijo Assim, ele é bem suave E, meu Ficou muito saboroso Se você já provou esse macarrão no queijo Porque a gente nunca tinha provado esse espaguete Mas se você já veio provar aqui E não provou com esse molho Eu acho que a gente vai voltar E vem provar com esse molho Com certeza E tem que vir provar A sobremesa Até porque eu vim aqui Pra experimentar tudo isso, gente Nossa, olha quantas opções Eu adoro um docinho Eu amo muito Olha as opções aqui Mousse de Nutella Trio do Ceza Que é um mini panacota Pala Italiana E um canole Tiramissu Tradicional Esse daqui Eu amei o nome Zé Pequeno Dadinho de Tapioca Dadinho Que nada Zé Pequeno Eu não vou falar palavrão Porque o YouTube não gosta E o Petit Gâteau Eu estou de olho aqui No mousse de Nutella Que também a Carol Ama um mousse de Nutella E, gente, vocês separaram nisso, né? Porque na hora de mostrar o cardápio inteiro A Edu não deu muita atenção Mas na hora de mostrar o das sobremesas Ele mostrou um por um Detalhes, né? Por que será? Oh, meu Deus vai gostar de doce Tá bom Vamos escolher aqui Que eu acho que já sei o que que é E a gente mostra pra vocês Bom, eu tinha dado um mini spoiler No take anterior Na hora que eu pedi o mousse de Nutella Ele vem com calda vermelha Também com um parofinha de negresco Agora vamos dar uma olhadinha Como é que ele é Cremoso, hein? Cremozinho Mostra pra mim aqui, ó Ó Bem cremoso Agora tá na hora mais importante, né? A parte favorita do Edu Geladinho nesse calor, tá, ó Perfeito O troquezinho da farofa Mas toda... Nossa, eu amo comida com coisas Não comida, né? Doce, comida Não sei É com um troquezinho Que dá uma textura diferente Ele entra macio E tem um croquezinho Nossa, maravilhoso Tem um azedinho Das frutas vermelhas O doce da Nutella Não fica muito doce Tem uma quebra perfeita Nossa senhora Eu amo avaliar doce A gente percebeu Bom, agora vocês me dão de sangue Isso aqui eu tenho um trabalhinho a fazer Tchau, tchau Saímos agora do Lanona de Luca, olha, a gente comeu muito bem, tava tudo muito gostoso. O legal, assim, é a experiência, né, ver ele fazendo macarrão dentro do parmesão, ele contando a história. A gente já tinha comido uma vez o macarrão dentro do queijo, mas não tinha todo esse ao e não, era só a pessoa fazendo o macarrão, né? É, e a conta deu R$214,00. Para os dois, dividindo por dois, deu R$106,70, já com 10%, lembrando que foi a entradinha, o prato principal com acompanhamento e a sobremesa e as bebidas. Então, achamos justo por toda a estrutura e toda a experiência. E é isso, esse foi mais um vídeo da gente comendo aqui por São Paulo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de seguir a gente no Instagram Turistando SP e até a próxima. Calma, calma. E se você está até aqui, fala pra gente, nós compramos a lapela aqui, o áudio tá bom? É isso que a gente quer saber, tá? Avisa a gente. Pode ser aqui no comentário ou lá no nosso Instagram. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.